O que? Só quem tem um pitbull sabe como são grudentos. Só quem tem um pitbull sabe como são grudentos, são amorosos. São todos de bom. Ô meu Deus, dá carinho pra eles, ó. É insuportável dar carinho. Meu Deus do céu, é uma máquina isso aqui, gordo que só... Patinha de neném, ó. Mas chora se pegar na orelha, ó. Pega na orelha, ele chora. Ele faz barulhinho quando pega na orelha. Ai, não é essa a orelha? É a orelha branca, né? É a orelha branca. Ô meu nenêzinho, tudo ralado. Tudo ralado. Vai o cachorro no portão, ele dá com o nariz no portão pra brigar com o cachorro. Rebenta o nariz todo. Né, papai? É meu neném, né? Aí solta ele, ele vai e é pronta. Ai, eu quero mais, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ô meu Deus, eu quero mais. Ô Jesus, ô Jesus. Ô Jesus. Não, não. Deita aí, deita aí, rapaz. Deita aí, rapaz. Deita. Você é muito Gandhi. Gandhi, Gandhi. Gandhi. Último.